Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o GES do canal GENESETE, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom, quero agradecer aqui aos 2.888 inscritos, muito obrigado de coração a todos vocês que estão se inscrevendo, deixando seus likes e comentarem aí nos nossos vídeos, beleza galera? Bom, e quero pedir a oportunidade a você que está assistindo esse vídeo, para que possamos compartilhar tudo que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimento. Basta você se inscrever na barrinha vermelha e ativar o sininho aqui para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza galera? E o importante, se você puder deixar o seu like aí para que o YouTube possa divulgar o nosso canal, faça esse favor para a gente, beleza galera? Porque agora o YouTube só divulga o canal se aquele canal tiver bastante like, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês. Bom galera, então sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. Bom galera, o assunto de hoje se chama Mini BTC, né? Ou M-Mini BTC, um desses dois é o nome, né? Mas está aqui, Mini BTC é uma mineradora nova aí que eu encontrei, beleza? Aqui é o seguinte, ela inicia a mineração, né? Temos aqui Cloud Mini ou Cloud Hash, né? É um conceito que permite a usuários comprar energia de mineração do Hashware, né? Colocado em centros de dados remotos. Com o crescimento do preço do Bitcoin, podemos obter bônus lucros para investidores de todo o mundo. Qualquer um pode se juntarmos a obter uma fonte de renda estável. Então, você deveria se juntar? Claro! Ainda há muitas moedas de Bit a serem extraídas e a indústria de Bitcoin é enorme e continua seu crescimento. A questão apenas é a empresa que você pode confiar. Hoje, a Mini Bitcoin Limited oferece os melhores termos e uma cooperação segura. Registre com uma conta, faça investimentos, ganhe 2%, 3%, 4% todos os dias e espere que o preço dispare novamente. Como você pode ter visto que a Bitcoin é capaz de quebrar 15 mil por moedas, né? E considerando que o seu valor é limitado. O preço provavelmente levanta-se novamente no futuro próximo, né? Bom, então ele fala aqui sobre o Bitcoin e sobre a sua mineração. Aqui é bem simples para você começar a iniciar a sua mineração. Basta você colocar a sua carteira de Bitcoin, né? E colocar aqui, iniciar. E aqui é o seguinte, é recarregar a página automática, né? Você pode colocar entre fora ou em, né? Ou off ou on, né? Porque está traduzido aí é off ou on, que fica em inglês, né? Eu coloquei em para estar recarregando a página automaticamente. Aqui temos mais, falando sobre a mineradora, né? Aqui referências, comissões, né? Aqui o programa de referência é escalonado, né? Em três níveis, né? 5% no primeiro, 2% no segundo e 1% no terceiro. E aqui temos retiradas instantâneas, né? Solicite seu pagamento a qualquer momento e obtenha-o instantaneamente, né? E aqui temos servidores protegidos, né? Usamos poderosos servidores dedicados e protegidos com ataques de DOS, né? Aqui temos mais sobre o site. Nossos planos de mineração, né? Os pagamentos são instantâneos. A retirada mínima é de 0,05, 500 mil satoshis de Bitcoin. Aqui os juros se acumulam automaticamente. Nenhuma taxa é explicada, né? Aqui temos caranguejo, né? Que é a taxa dos ganhos. Aqui você vai estar ganhando aqui por 20 satoshis por minuto. Por dia é 0,288 satoshis, né? 288 milhões de satoshis. Aqui um bônus de afiliado de 30%. Aqui é no caso se você comprar o poder de mineração, né? Que custa aqui, este poder custa 0,01. Eu não aconselho que você venha comprar. Eu creio que o site deve estar pagando no modo free. Porque quando você começa a mineração, colocou sua carteira, coloca lá iniciar e já começa a minerar, né? Mas, se você quiser comprar, fica a seu critério, né? Aconselho que venha fazer compras. Se for comprar, compra o mínimo possível. Mas, aconselho que não compre, tá? Mas tá aí, fica a seu critério. Temos aqui, porque essas mineradoras, elas começam, né? Mas, como todos sabem, são mineradoras hype, né? Mineradoras de risco, né? Que elas começam num dia, demora aí uns 30 dias, 25 dias, 30 dias e sai do ar, né? Levando o dinheiro da galera. Mas, por isso que eu recomendo que não invista. Mas, se você acha que dá pra investir, então fica a seu critério. Então, eu aconselho ficar com o bônus free. E aqui temos o peixe, né? Taxa de ganhos aqui de 210 por minuto e aqui 0,30 por dia. Bônus de afiliado, você vai estar ganhando em 40%, né? Compre por 0,1 satoshis, né? E, bem-vindo ao mini Bitcoin, né? Não vou estar lendo isso aqui. Vamos descer mais um pouco. Aqui, obter suporte de pessoas reais, né? E, beleza. Então, vamos lá ver como é que faz pra iniciar. Então, colocou sua carteira aqui, apertou iniciar mineração e ele vai estar indo pra sua área de mineração. Bom, eu já tenho este saldo aqui. Não tenho nenhuma referência, beleza? Já contenho 0,028 satoshis. Tudo no modo free, por enquanto. Não fiz nenhum investimento, né? Como vocês podem ver, como vocês viram lá atrás, o saque mínimo é de 500 mil satoshis, né? 0,005. Aqui temos um pacote mini Bitcoin chip, né? Taxa de ganho, né? Ele me dá 100 satoshis por minuto. O lucro por dia é de 144 mil satoshis, né? Que ele me dá por dia. Temos aqui, então, escolha a sua versão, né? Você pode estar escolhendo uma versão aqui pra você estar comprando. Aqui, no caso, pra você comprar, né? Escolha a versão premium abaixo para aumentar os seus bônus de programa de afiliados e ganhe muito mais. Lembrando que aqui, galera, você também vai estar ganhando com afiliados 5%, tá? No modo free. Apenas 5%. Se você quiser aumentar os seus ganhos com afiliados, você vai ter que comprar um pacote, como ele mesmo disse, né? Aqui. Então, temos aqui o primeiro, que é o bônus de afiliado de 30%, né? Você vai comprar aqui a 0.01, né? Temos o segundo, que é a 40% de bônus de afiliado, que é 0.1. O terceiro, que é 50%, né? Que é o bônus de afiliado. Você vai estar gastando 0.9 satoshis, né? E o quinto, o quarto, né? Com 5 bitcoins, que não vem ao caso, né? Não vamos nem olhar pra essa parte, né? E aqui chega o fim da página. Vamos ver o que tem de mais aqui. Temos aqui pagamentos. Parece que o site está pagando. Beleza, galera? Está pagando, porque eu olhei aqui em pagamentos. Eu vi alguns pagamentos com hash, né? Temos aqui, ó, o mínimo, né? De 500 mil satoshis, que é o mínimo de retirada. O endereço da carteira da pessoa. E temos aqui a hash, né? Que foi gerada. Vamos clicar aqui em hash pra ver se foi realmente pago. A transação aqui é a Sochain, né? Sei lá, Sochain, Sochain. É a Sochain, uma blockchain, né? Sei lá, alguma coisa assim do tipo que contém transações, né? Está aqui o endereço do ID, né? Aqui o bloco, né? O número do bloco. A moeda, Bitcoin. O tempo, dia 24, né? O que é hoje. Temos aqui status confirmado. Confirmações. Teve 43 confirmações, né? Vamos ver o que mais aqui embaixo. Temos entrada, uma entrada, duas saídas. Valor enviado, né? Está aqui o valor enviado. Temos a taxa. Outros tamanhos, né? De bytes, né? E temos aqui os endereços, né? O endereço aqui que foi enviado. Beleza? Parece que está pagando tudo corretamente. Beleza, galera? Ao ver aqui, né? Que pena que não é na blockchain mesmo, né? Mas é por essa tecnologia aqui que eu não conheço. Bom, então vamos voltar aqui. Bom, voltamos aqui para a área de pagamentos, né? Tem vários pagamentos aqui, né? Aqui carregue mais e tal. Vamos voltar carregando mais. Então, aqui vamos voltar para a casa, para ver aqui a parte de mineração. Beleza? Está aqui. Aqui temos retirar, né? Conta e me avise, né? Então, está aqui. Não tem muito o que falar da mineradora, né? Então, vamos ver se ela vai estar pagando aí no modo free, né? Se você quiser ter mais ganhos aí, né? E quiser estar comprando, fica a seu critério. Eu não indico que você venha comprar, né? Mas vamos ver aí se dá para recolher esses satoshis no modo free, né? Mas, geralmente, algumas dessas mineradoras desse tipo pagam no modo free. Outras não. Outras tem que fazer o investimento mesmo. Mas, como a gente pode ver, parece que está pagando, né? Como a gente viu a hash, né? Tudo em certinho. Aqui temos contato, perguntas frequentes. Aqui, pagamentos, conta, né? Vamos ver aqui em conta o que tem a mais aqui. Bom, aqui temos programa de afiliados, 20%, né? Você pode convidar seus amigos ou compartilhar seu link de referência em redes sociais, blogs, fóruns e online, né? Para resultados maciços, recomendamos que você anuncie seu link de referência em plataformas como Bitcoin Cliques. Você pode também atualizar meu Bitcoin para aumentar a taxa de afiliados até 100%, né? E aqui temos o status do programa de afiliados, né? Está aqui o meu endereço de Bitcoin, aqui o meu ID da conta, né? Temos aqui referências, eu tenho zero referências aqui, banner de programa de referências aqui, Finanças, atualizações e sai, né? Vamos ver aqui mais aqui embaixo. E temos mais um link aqui de referência, né? Como vocês podem ver aqui, o link aqui de referência. E é apenas isso, beleza galera? Então está aí mais um minerador aí, né? Para ver se podemos ganhar no modo gratuito, né? E também quero apresentar mais uma mineradora para vocês, só que essa ela minera usando o seu PC, beleza? Porém ela não gasta muito, não puxa muito do seu PC. Ela não, pelo que eu pude ver, ela não puxa muito do meu PC. O meu PC trabalha normalmente enquanto ela vai minerando. Vou mostrar agora já já para vocês, beleza? A mineradora que eu estou falando é a mineradora de Nano, né? Que é a antiga Hyblox, beleza? Lembra da nova moeda que se chamava Hyblox, que virou Nano? Está aqui, uma mineradora de Nano, beleza? E está pagando certinho na minha carteira Hyblox, NanoCoin agora, né? Temos aqui um mineiro criptocorrência para Nano, né? Bem simples, basta você pegar uma carteira de Nano, né? NanoCoin, se você tiver uma carteira aí na Binance, em algum lugar, né? Alguma corretora, alguma carteira de Nano, você pode colocar aqui seu endereço de Nano e está clicando aqui para iniciar a mineração. E aqui temos também ganhos com referência, né? Vamos mostrar aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, ó. Temos aqui, convide seus amigos e ganhe 5% de bônus. Envie este link para seus amigos, né? Está aqui o link que eu irei deixar na descrição do vídeo para quem quiser se cadastrar e também da outra mineradora. Eu vou deixar o link também, beleza? Então você vai estar ganhando 5% de cada amigo que se cadastrar aí, beleza? No seu link. Temos aqui o que é Nano, né? Onde pode obter uma Wallet. Aí aqui ele explica direitinho. Você pode estar clicando aqui, ó, para você tirar a sua carteira de NanoCoin. Aqui ele fala também que Nano já foi conhecido como High Blocks, né? High Blocks. Então, é bem bacana. E aqui, pensei que Nano não fosse responsável? Sim. Você não pode minerar Nano, né? Em vez disso, você está explorando o moneiro aqui. Acabamos de converter o moneiro minerado e fazer todos os pagamentos em Nano. Então, é o seguinte, você não vai estar minerando Nano, né? E aí, diretamente, como ele acabou de falar, você vai minerar moneiro, que é baratinho também, e aí se converte aí para Nano, beleza? Então, está aqui. Tem um apoio ao suporte. E aqui, como vocês podem ver aqui, já tem um total de UXR Nano. UXR Nano significa que é a frações de Nano, né? Como frações de Bitcoin, se chama Satoshi, né? Aí, aqui deve ser o RX, né? Que é as frações do Nano. Aqui, no caso aqui, é 1600 Nano, que eu tenho aqui. 1600 Nano, beleza? A retirada mínima aqui é quando você atinge aqui 10. 10 Nano antes da vírgula, né? Quando você atingir o 10 Nano, você já pode estar enviando lá para a sua carteira. Antes de eu fazer essa retirada aqui agora para vocês, eu vou mostrar aqui, lá na minha carteira de Nano, né? Nano Wallet. Vou mostrar aqui. Bom, estou aqui na minha carteira da Nano Wallet, e vou estar logando aqui para que vocês possam ver lá dentro, beleza? É bem simples também fazer um cadastro aqui na Nano Wallet, né? Ele vai explicar passo a passo. Quando você fizer a sua inscrição, ele vai te dar aqui... Vou só mostrar aqui mais ou menos. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu password, repetir password. Ele vai te enviar um e-mail. Chegando lá no e-mail, ele vai te pedir para você confirmar. Confirmou esse e-mail, ele vai te dar dois códigos bem grandes, né? Dois códigos, que são o código ID. Você vai ter que copiar esses dois códigos. Para você poder logar, você vai ter que usar o código ID, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando vocês forem logar. Deixa eu apagar isso aqui. Você vai colocar a sua senha normal, né? Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Aqui vai estar a sua senha normal, que você vai colocar, né? A senha da sua preferência. E o código ID, que é esse código aqui que você vai... Que aí, quando você se cadastrar, vai aparecer aqui na tela, beleza? O código ID e o CID, mais abaixo. Um código CID. Eu aconselho que você venha copiar os dois códigos, né? Num bloco de anotações. E tirar o print, beleza? Tira o print, porque se você não tiver esse código, você não vai conseguir estar logando e recuperando as suas nanas, beleza? Então, você vai ter um código ID como esse. Esse aqui não é meu código ID, beleza? É só um código de exemplo que ele está explicando, tranquilo? Então, você só vai conseguir logar com esse código. E aqui fala, ó, identificador da carteira, que é o código ID aqui, né? Você colocou esse código aqui, sua senha, aí você entra normalmente. Então, eu vou colocar aqui meu código, mas eu não irei mostrar para vocês, beleza? E já vou logar lá, tranquilo? Prontinho, galera. Já estou logado aqui na minha carteira da Nano. Como vocês podem ver, já tem aqui 2.100 nanos, né? Está aqui. Que, como eu te falei, eles enviam as frações, né? Vamos ver aqui em transferências. Aqui eu já tenho duas transferências, né? Temos aqui a primeira transferência de 10 nanos, de 1.000 nanos. E a segunda também de 1.000 nanos. Aqui está o meu endereço de carteira, a Nano. E aqui está a chave, né? A hash, né? Do Nano. Que eu recebi, né? E aqui está o meu endereço de carteira, beleza? Esse aqui é o meu endereço de carteira da Nano, tranquilo? Aqui temos enviar Nano. Você pode estar enviando para alguém, né? E também temos aqui receber Nano. Receber Nano, você vai obter a sua carteira de Nano, beleza? Então, está bem simples. E aqui, vou mostrar para vocês como... Assim que eu pedir a retirada lá, vai aparecer aqui. Vocês podem ver que eu estou com 2.100, né? Então, vamos lá pedir aqui a minha retirada de Nano. Está fazendo a mineração aqui tranquilo, usando o meu CPU e não está puxando nada. O CPU está rodando normalmente, tranquilo. Olhei, está tranquilo, beleza? Vamos vir aqui, retirar. Lembrando que a retirada mínima é de 10 Nano, eu estou com 16, né? Aí aparece isso aqui, beleza? Retirar, ele mostra a última retirada que eu fiz, tranquilo? Aqui o saldo que eu tenho, ganhos com referência, não tenho ninguém. E o total aqui, né? Confirme a retirada para o seguinte endereço. Está aqui o meu endereço de Nano. E aqui, observe que as retiradas são limitadas a 1 por hora, né? A 1 por hora. Então, o mínimo aqui é 10, né? 10 Nano. Tem aqui o Auto Mini, né? E vamos confirmar a retirada. Confirmar aqui. Está trabalhando aqui, ó. Já, já ele vai terminar o processo do envio e logo, logo vamos olhar lá na minha carteira lá, se chegou minhas nanas, né? Bem bacana. Bom, galera, aqui ele também fala, né? Por favor, espere, né? Isso pode demorar alguns segundos. Fila de pagamento, né? Então, a gente está na fila de pagamento. Também pode demorar um pouco por conta da conversão, né? Que a gente minera Monero e recebe Nanos. Então, eles fazem a conversão, né? Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se vai cair lá na nossa carteira. Bom, galerinha. Eu não vou esperar eles terminar aqui a transação porque está demorando. Já tem mais de 3 minutos que eu... Eu dei uma pausa aqui, né? Para ver se já eles iam enviar. Mas parece que como hoje é sábado, então deve estar tendo muitos pagamentos aí com versão de Monero para Nano, né? Então, eu vou esperar aqui, né? Terminar finalizando esse vídeo por aqui e esperar cair lá na minha carteira. Mas não tenha dúvidas que está pagando, beleza? É porque hoje é sábado e demora mesmo. Mas na semana é bem mais rápido para cair lá na carteira. Eu, como vocês podem ver aqui, ó. Na minha carteira já foi enviado esse valor, né? Esses 21 nanos aqui, que é 2100, né? Nanos enviados, né? Pendentes ainda não tem nenhum, né? Temos aqui... Vou mostrar de novo aqui as transações. Está aqui, ó. Tem duas transações que eu recebi, né? Está aqui, né? Open, né? Então, foram pagas aqui essas transações, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó. Dá mil... Esses 10 aqui são mil, né? Mil nanos. Está aqui, ó. Mil nanos, né? Vocês podem ver aí, beleza? Tem duas transações. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Beleza aqui, agora dá para mostrar. Então, como vocês podem ver aqui, ó. São 10, que é o... Quando eu atingi o mínimo, eu fui lá e mandei as 10. Aí veio para cá. Aí mandei outra, veio para cá. Eu só vou clicar aqui para ver que dia foi que eu enviei. É, está aqui. Cadê, cadê? Está aqui, ó. Foi no dia 24 do 2, beleza? 24 do 2, né? Foi hoje de manhã, né? Aqui o horário está diferente, mas foi pela manhã que eu peguei e fiz a retirada, né? De 10 nanos. Hoje pela manhã, como vocês podem ver aí, ó. Beleza? Hoje pela manhã eu já fiz uma retirada de 24 do 2. Hoje são 24 do 2, beleza? Vocês podem ver aqui, ó. 24, né? De fevereiro. Beleza? Aqui mostra a hora. Esse vídeo eu estou gravando às 5 e 45, né? Às 17 e 45, beleza? Então está aqui, ó. 24 do 2 foi a retirada que eu fiz, né? De um dos últimos nanos. E está pagando certinho aí, beleza, galera? Está aqui a hash, né? Temos a hash da transação. Aqui a minha carteira. Certinho a minha carteira, beleza? O montante foi 11, né? Mas acho que paga uma taxinha de 10... De um nano, né? Então eu paguei uma taxinha aí e caiu só apenas 10, né? Aqui, ó. Caiu 10 na minha carteira, beleza? Bom, está pagando certinho. Essa mineradora aqui é mineradora de nano. Né? Essa mineradora de nano está pagando. Como vocês podem ver aqui, ainda está pendente, né? Aqui ele mesmo fala aqui na hora que a gente faz a confirmação para a retirada. Que, por favor, espere. Isso pode demorar alguns segundos, né? Fila de pagamento. Eu estou na fila de pagamento. Então está processando ainda, né? Com certeza quando eu receber vai estar lá esse saldo aqui, ó. Aqui ele fala total minerado, né? Já foram 38, né? Frações de nano, né? Então vai estar esses 38 lá na minha carteira de nano, beleza? Porque eu enviei 17, né? Enviei 17 nanos aqui, né? Que é 1.700. Aí vai dar uns 38 nanos aqui na minha carteira, beleza? 38 aqui. Tranquilo? Bom, então, como vocês podem ver, está aqui a prova de pagamento. Os dois nanos que eu recebi. Também temos a nova mineradora. Eu vou ficando por aqui, beleza, galera? Quero agradecer aqui os nossos inscritos. Já temos 2.088 inscritos, né? 888 inscritos. Muito obrigado de coração mesmo. E você que está assistindo esse vídeo, eu peço, por favor, que nos ajude, né? Deixe seu like para que o YouTube reconheça que você gosta do nosso canal. E assim ele pode divulgar mais e mais o nosso canal para mais pessoas poderem alcançar nossas dicas, beleza, galera? Se você tem link de referências aí que quer compartilhar com a gente, pode deixar aí nos comentários nos nossos vídeos, beleza? E se você não é inscrito e está assistindo esse vídeo, peço a oportunidade que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza, galera? Então é isso aí. Fica com Deus, tenha um ótimo final de semana e fui!